pelas falhas com Deus, e ela se entristece, chora, ela sente pesar, uma coisa é confessar pecado, confessar católico faz, faz muito fácil, procura o padre no confessionário, a confissão auricular, e ali ele confessa, cita, dá nomes, isso você tira de letra, tem certeza, pedi para você, confessa os teus pecados, você faz com riqueza de detalhes, isso é uma coisa, confessar, verbalizar, pequei, adulterei, roubei, fornequei, olhei, pensei, é uma coisa, sentir pesar por eles, é outra bem diferente, verbalizar é fácil, sentir dor por eles, peso pela gravidade deles, é outra coisa, então não há hoje isso, se a pessoa peca e toma um banho, se a pessoa peca e vai assistir filme, as pessoas peca e vai para a pizzaria, eu já li aqui para vocês, histórias de puritanos, que ficavam sem tomar ceia, e iam na frente da igreja, e confessar o pecado, eu estou de disciplina a igreja, e não vou tomar ceia, é, qual que é o seu pecado? Faz dois dias que eu não leio a Bíblia, era o pecado dele, dois dias que não leio a Bíblia, não estou falando de ir para a cama com a mulher, nem roubar a firma, mas como é que esses homens, podiam ser tão sensíveis, ao pecado assim, a ponto de ficar de disciplina, só porque não leio a Bíblia? Sabe qual é o segredo? O conhecimento de Deus, eles sabiam que não era pouca coisa, ignorar o santo livro, o livro de Deus, quanto mais atos pecaminosos, estamos tão afastados de Deus, lembra de Israel no Salmo de Isaías 58? Olha, o ouvido de Deus não está tampado, Israel, para não poder ouvir, está aberto, a mão de Deus não está encolhida, para poder salvar, até esticada, mas tem uma coisa, vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, mas porquê que Israel não percebeu que era o pecado? Porque ele vai se queixar em 58, aflingimos a nossa carne, o Senhor não se atenta, oramos, o Senhor não ouve, aí Deus vai responder, é por causa do pecado, Israel não percebeu isso, estava insensível ao pecado, porquê? Apartou-se da lei do Senhor, da comunhão com o Senhor, do conhecimento do ser de Deus, logo se tornou irreverente, mundana, carnal, está distante de Deus, não conhece quem Deus é, é o que Paulo falou, parem de pecar, recuperem o bom senso e parem de pecar, mas porquê está acontecendo isso com Corinto, Paulo? Porque alguns entre eles não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa. A convicção do pecado vem, quando que ela vem? Você vê um homem que sentiu a convicção do pecado? Pedro, um dos homens mais truculentes da Bíblia, ele está nas redes, no barco, preparando as redes e preparando o barco para pesca, Jesus chega diante dele, a partir de hoje, te farei um pescador de almas, quando ele se dirige a Pedro, Deus, na forma de Jesus, e fala essas palavras, Pedro é tomada de convicção do pecado, e Pedro diz, afasta de mim Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro sentiu convicção do pecado na hora, porquê? Porque ele estava diante do ser de Deus, do conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, então, Pedro teve convicção do pecado, Pedro teve temor, terceira consequência, de não se conhecer a Deus, a ausência do temor, convicção do pecado, quarta consequência, quarta implicação de não se conhecer a Deus, leva, somos levados ao sincretismo, o que que é sincretismo? É a mistura das religiões, a mistura das doutrinas, aglomeração de credos, é a pessoa que frequenta uma missa, mas toma um passe, a pessoa que faz um despacho, vai num culto evangélico, a pessoa que adora a ortodoxia reformada, mas a teologia neopentecostal, sincretismo, sincretismo, ecumenismo, paganismo, e aí, os filhos só vão dando os braços, leva ao sincretismo, a igreja de hoje é sincrética, mistura de crenças, doutrinas e religiões, e os crentes também são sincréticos, tudo acha que é de Deus, tudo acha que é bom, por quê? Porque não tem conhecimento de Deus, então, isso leva ao misticismo, crendices pagãs, mistura de ortodoxia histórica, com neopentecostalismo, isso é o retrato da igreja de hoje, sem falar, no ajuntamento das teologias, e onde eu comprovo isso? Juízes 17,6, veja só, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, juízes marcam um período de 300 anos, foi o pior período de Israel, foram 300 anos de escuridão, apostasia, idolatria, o pior período de Israel, desde que Abraão sai de Ur dos Caldeus, e vai ter seu filho, e o seu neto, e aí as doze tribos, e Moisés, esse período do juízo, marca o pior período, e qual foi a causa? Juízes 17,6, naqueles dias não havia rei, o que significa isso? Não havia rei, não havia monarca, não havia autoridade, não havia liderança, e não havia sacerdote que ensinasse a lei, não havia conhecimento de Deus, não havia, meu irmão, a figura unida, absoluta, autêntica, de Deus, por essa razão, o que aconteceu? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, o que é isso? Cada um adorava o Deus que queria, Astarote, Baal, Rinfá, foram adorados, mistura, aglomeração de crenças, por causa disso, cada um obedecia quem queria, tinha o seu próprio Deus, sua própria lei, sincretismo, o que significa? O povo de Deus, fica sem identidade, e... Obrigado.